Bermudas, camisetas masculinas. O Ender é o próprio garoto propaganda da loja que fica na região da 44 em Goiânia. Com os produtos divulgados nas redes sociais, consegue clientes em todo o país. Mesmo que sejam uma ou duas peças que é venda no varejo, eles preferem comprar online porque já conhecem a mercadoria, conhecem a qualidade e também conhecem a confiança em nós. O Ender trabalhava como contador, mas há um ano resolveu empreender abrindo a loja de moda masculina. Primeiro começou com o sócio para ver como o negócio se comportaria, mas deu tão certo que agora ele é o único dono do estabelecimento e pelo crescimento das vendas, 2024 promete ser um ano muito mais promissor. Em comparação com o ano passado, na minha opinião, na minha loja, esse ano está melhor as vendas, porque eu conciliei o balcão, vendas físicas com as vendas online. O crescimento de vendas no varejo está com índices positivos, segundo a última pesquisa do IBGE. O que fez com que o indicador calculado pelo IBGE desde o ano de 2000 atingisse o seu maior patamar da série histórica. No caso aqui de Goiás, nós tivemos uma estabilidade na comparação com o mês anterior, mas quando a gente compara o resultado de fevereiro de 2024 com o resultado de fevereiro de 2023, a gente tem aí uma expansão de cerca de 7% desse indicador. Silvânia tem uma loja de moda executiva. Os blazers e vestidos estão sendo vendidos até no exterior. Ela conta que o faturamento neste ano corresponde aos números positivos. A gente trouxe realmente um público diferente para a região da 44, que está inovando agora também para o varejo, trazendo realmente adaptações. As marcas também estão adaptando agora também ao varejo, porque aqui era um polo de atacado, mas agora realmente o comportamento está diferente. E o varejo realmente acha produtos diferenciados aqui na 44. Outros segmentos entram na estatística com índices ainda melhores do que o vestuário. Chamam a atenção as vendas realizadas em hipermercados e supermercados, farmácias e medicamentos de um modo geral, lojas de departamentos, óticas e lojas que vendem tecidos, calçados e vestuário. Para o Sindy Lojas, as vendas do Dia das Mães contribuirão para mais aquecimento no varejo. Acreditamos nós, dos Sindy Lojas, que o índice de vendas estará entre 2% a 5% a mais sobre o ano passado. Uma venda que no ano passado esteve em média de 439 milhões de reais. Acreditamos que esse ano nós iremos superar esse índice de venda. Empresárias como a Silvânia estão animadas. A gente está preparando realmente uma coleção muito linda para a final de ano agora, né? E trazendo também como referência, nós somos referência aqui em sobreposição, em blazers, para agora, outono e inverno, as sobreposições, né? São os blazers diferenciados que a marca realmente trabalha.